Olha lá, olha lá, ninguém acompanha, olha lá, todo mundo olhando Orra! Vai, Marquinhos, tá lá no jogo, pelo amor de Deus, cara Caraca, meu irmão Vai, vai, Petra, isso, porra Boa, toca O que que foi, porra? Foi falta de quem? Isso é sacanagem, cara Porra! Tá maluco, juiz? Porra, imbecil Porra, o que que foi? Foi falta onde, porra? Por causa de um biquinho, porra Agora tem que apertar Tinha que ter mais tamanho, louco O irmão tá morto, chato Olha lá, Arthur, cara Olha lá, Arthur, meia Olha aí que tá legal Chega, bolinha Boa, Michel Michel Boa volta Boa noite